Bem, esse episódio foi inútil Então, maluco, mais um episódio de Shiga aqui no Kyojin, Ataque com o Titan 1 E, cara, esse episódio foi basicamente o que aconteceu depois e tal E o Titã blindado meio que levou o Eren junto com o Titã Colossal e tal E o pessoal meio que ficou pensando, hum, eu acho que a gente perdeu Até que, no final do episódio, chega o comandante Faldão e diz Let's go, pessoal, vamos atrás deles E acabou o episódio Como isso demorou um episódio todinho pra ser feito, só Deus sabe Na verdade, você sabe, assim como eu, porque a gente assistiu Teve tanta coisa nesse episódio que poderia ser cortada ou resumida a um ponto inacreditável Mas, lógico, que até agora que eu percebi nessa segunda temporada de Shiga aqui no Kyojin E uma das coisas que eu também venho percebido no mangá depois de reler umas partes É que Shiga aqui no Kyojin sempre precisa acabar com Cliffhanger Tipo, tem que ter uma parte que você fica Ixi, no próximo episódio de... Agora vai ser foda, entendeu? Que sim, outros animes fazem e acontece muito Só que Shiga aqui no Kyojin vem fazendo isso de uma maneira bem covarde Tem coisas que acontecem e acontecem no meio do episódio Sabe, você espera que algo vá acontecer e simplesmente ou não acontece Ou é algo mega anticlimático Ou algo que poderia ter sido feito e dito naquela hora É algo que eu venho a criticar aqui Ah, não, sabe, tem aquela coisa Aí, puf, corta Aí depois acontece uma coisa nada a ver Ou fala sobre o assunto nada a ver Aí, sei lá, cinco minutos depois Ah, é aquilo ali Aí você fica... sério? Tipo assim, vou dar um exemplo Ah, o nome da sua mãe é... Aí passa uma cena onde mostra pai, filho, filha brincando em um jardim Aí, cinco minutos depois, o nome dela é Cristina Aí você fica... sério? Mas, realmente não se aplica tanto a esse episódio Só em algumas partes O que realmente me incomodou foi o tanto que o episódio se estendeu Pra contar absolutamente nada A coisa sobre a personalidade do Eren Todo mundo já sabe como é que é e como existe Como se aplica Essa coisa no mangá também existe Mas no mangá é porque a história se desenvolve bem mais Ao decorrer de um capítulo, já que é mensal E o episódio simplesmente foi completamente preguiçoso Simplesmente estender Pegou uma coisa e estendeu o máximo que pôde Só pra contar um episódio Talvez por causa que essa extensão seja necessária Pra o próximo episódio ter bastante ação Ter mais coisas e tal Que requer bem mais trabalho do time de animação Tudo bem, isso pode acontecer Mas uma série que vai ter 12 episódios, cara Come on! E pois é, cara, realmente não aconteceu muita coisa no episódio Foi só algo que todo mundo já sabia que iria acontecer E também um flashback inútil Que mostra absolutamente nada sobre os nossos personagens Que seja novo E pois é, mano, não se esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui Pra lugar de vestir os contrarios e tudo mais Também bota aqui embaixo o que você achou desse episódio Se foi inútil, se foi tipo inútil Se foi inútil Ou se foi inútil Também se inscreve no canal E tem o site Multiverso Geek na descrição deste vídeo E pois é, mano E aí E aí E aí E aí